E ganhou repercussão estadual nesta sexta-feira um sequestro e roubo a banco registrados no município de Vazia da Palma, a 37 quilômetros de Pirapora. Os bandidos renderam dois gerentes de uma agência bancária e conseguiram roubar mais de R$ 100 mil em dinheiro após tomarem como reféns os familiares das vítimas. O crime foi impressionante. Começou na verdade na última quinta-feira, mas a polícia só foi informada da ação dos bandidos na tarde de ontem. Eles roubaram R$ 150 mil, mas antes disso fizeram vários reféns e extorquiram dois gerentes. Sequestrando, rendendo o gerente do Banco Itaú na chegada em sua residência, mantendo ele em cativeiro, de 19h30 até por volta de 22h. Depois reuniram, porque lá também existe uma gerente, colocaram os dois gerentes numa mesma residência e mantendo-os até na data de ontem, por volta de 8h da manhã. A partir daí, os bandidos obrigaram os dois gerentes a irem para a agência bancária e a trabalharem normalmente, mas com a presença constante de um dos assaltantes na agência. Na hora determinada, o gerente deveria facilitar o acesso do bandido ao local onde estava o dinheiro. Então, o gerente chegando na agência, ele era recomendado para que todas as pessoas funcionárias que chegassem fossem orientadas, avisadas de que estava havendo sequestro e que não fizessem nada, não telefonassem para ninguém, não avisassem a polícia. Enquanto isso, os familiares dos dois gerentes foram levados como reféns pelos bandidos para a região metropolitana de Belo Horizonte. E a polícia militar somente tomou conhecimento do sequestro por volta das 15h e 50 minutos, quando foi acionada. Os familiares já haviam sido liberados lá nas proximidades de Belo Horizonte, todos sem ferimentos, sem agressões. E os gerentes também permaneceram em silêncio, em Vaz da Palma, enquanto eles não tiveram a notícia de que os parentes estavam ilesos. Eles levaram aproximadamente 150 mil reais e, segundo as informações que os próprios infratores falavam com os gerentes, que os envolvidos, os infratores, eram em torno de 10 pessoas. Uma quadrilha que teria agido com uma frieza impressionante. Interessante que o gerente repassou para mim a frieza do infrator que ficou o tempo todo na agência. Ele ficou o tempo todo com o gerente, em algum momento ele foi lá no caixa eletrônico, simulando como se ele fosse um técnico que estava em visita à agência. Em alguns momentos ele falava para o gerente, eu vou ali fora fumar um cigarro, saía. Em alguns momentos falava com o gerente para que ele desse um sorriso lá na agência, parecia que ele estava preocupado com alguma coisa. Então foi assim, percebeu-se que eram infratores bastante treinados nessa atividade criminosa. Foi uma frieza muito grande. Eles estavam todos de rostos descobertos. O tempo todo rostos descobertos, conversando normalmente dentro da agência. Todos o tempo todo de cara limpa, como a gente costuma dizer. E na agência também. Em que pese na agência permaneceu a maior parte do tempo apenas um infrator.